Visitando sua criança interior. Há uma parte em você que precisa saber como isso funciona e se chama subconsciente. Vou levá-lo até lá agora. Portanto, queira fechar seus olhos, relaxar. Esse é o relacionamento mais importante na criação. Mais importante do que qualquer relacionamento físico que você tenha. Por isso, apenas relaxe. De olhos fechados e vou levá-lo ao que, para mim, é o relacionamento mais importante na criação. E que é entre o consciente e o subconsciente. Ou o que chamarei de relacionamento entre mãe e filho. A mãe, sendo a mente consciente, tem a opção de cuidar do seu filho ou ignorá-lo. Então, por ora, suponhamos que removemos a terminologia em que o consciente é realmente o aspecto da mãe na criação. E o subconsciente é a criança que tem todas as lembranças desde a criação e está sobrecarregada. Sobrecarregada. Assim, se você tem depressão, é a inflamação na criança que está vivenciando a depressão. Então, queremos que esse relacionamento dê certo. Então, a primeira coisa que você quer é fazer isso bem devagar. E a primeira coisa que quer fazer é dizer a esta criança. Ó, pela primeira vez na criação, estou reconhecendo sua presença em mim. Essa é a primeira coisa em você. É importante reconhecer que você tem consciência de que há um ser a quem chama de criança interior. E você está falando com essa criança interior dizendo Minha nossa, essa é a primeira vez que reconheço que você faz parte de mim. Então, a próxima coisa que você dirá é algo muito simples. Eu te amo. Eu te amo. Então, você reconhece o fato de que todas as mágoas e dores são dados, mantidos nessa criança? E você diz isso à criança, de forma bem simples. Então, você está conversando com essa criança, reconhecendo sua responsabilidade por toda a aflição que a criança possui, que você criou, aceitou e acumulou. E que gostaria de desfazer isso. Um dos processos muito simples de se fazer é que você tem que pedir permissão à criança. Então, isso é o que você quer fazer. Quero dizer a essa criança, por favor, por favor, me permita afagar o topo de sua cabeça com amor e atenção. Simplesmente fale com ela, por favor, me deixe fazer isso e apenas faça. Você não precisa imaginar nada, apenas faça. Veja a si mesmo, apenas afagando o topo da cabeça de uma criança. Enquanto faz isso, você diz à criança, Eu te amo. Por favor, me perdoe por todas as angústias acumuladas que você possa ter armazenadas. Sinto muito. Novamente, estou recuando. E esse é o relacionamento mais importante. Porque você pode ensinar a essa criança a fazer a purificação e pode colocá-la no automático. Mas, se não estiver reconhecendo essa criança e realmente se importando com ela, ela não o fará. Enquanto você estiver afagando sua cabeça, dirá Eu te amo. Obrigado por ser parte de mim e eu sinto muito por ter sido negligente. Talvez, não esteja cuidando direito de você. Se eu a manipulei, sinto muito. Então, você faz um tipo de inventário. Conversa com a criança, quando todas as lembranças repassam como problema e você diz a ela Se você não se importa, ajude-me a desapegar. Então, você começa no topo da cabeça, se estiver com dor de cabeça. Se houver alguma dor nas costas, você vai trabalhando pelo corpo abaixo. Faça um inventário e diga à criança Ah, estou vivenciando uma dor de cabeça. Por favor, desprenda as lembranças que estão passando com isso. Não sei quais são as lembranças, nem quero saber quais são, mas você sabe. Então, podemos ofertar isso à divindade através da super consciência. Podemos pedir à divindade para libertá-la. Enquanto estiver fazendo isso, você está afagando a cabeça suavemente. Agora, pede à criança permissão para abraçá-la gentilmente, não um abraço apertado. Abraço apertado assusta a criança. Então, você diz a ela Por favor, deixe-me abraçá-la suavemente. E apenas faça isso. Apenas abrace a criança suavemente. E segure-a em seus braços e fale com ela. Obrigado por você ser parte de mim. Eu te amo e sinto muito por todas as lembranças acumuladas que você vivenciou como dor e sofrimento. Por favor, me perdoe. Depois que tiver feito isso, você pede à criança que lhe dê a mão. Por favor, me dê sua mão para que eu possa segurá-la bem suavemente. Afague gentilmente. Pode me dar a mão que você quiser. Por favor, me dê a mão. Então, em sua mente, você estende a mão para pegar a dela. Segura delicadamente. Afaga delicadamente. E novamente reconhece a criança como parte de você. A Obrigado por fazer parte de mim. Uma parte de mim a quem não prestei muita atenção. E sinto muito. Por favor. Por favor. Me perdoe. Eu te amo. Então, você talvez queira fazer outro inventário. Talvez queira fazer isso financeiramente. Você diz à criança. Certo. São apenas lembranças que são o problema. Estou lhe pedindo que se desapegue. Por favor. Se desapegue. Então, você faz um inventário. Sejam quais forem as coisas financeiras que estiver passando. Auditorias fiscais, se quiser trabalhar nisso. Qualquer coisa relativa à reapropriação de sua casa ou algo assim. Você está falando porque o problema não está na reapropriação. O problema não está nas finanças. São as lembranças que repassam as aflições. é a hipoteca de sua alma. E você quer que essa criança que irá segurar a hipoteca se desprenda dela. Por favor. Se desprenda. Estamos sem fundos no banco. Ou nós abusamos do dinheiro. Quaisquer lembranças que tenhamos desse abuso ao dinheiro, abuso das finanças, abusos da terra. Por favor. Se desprenda disso. Então. Você pede à criança permissão para segurar sua outra mão. Por favor. Deixe-me segurar sua outra mão. Mentalmente. Estenda o braço para pegar a outra mão. Segure-a delicadamente. Afague suavemente. Agora. Quero que você se purifique. Essa criança é onde todos os problemas estão armazenados. todos os problemas. Portanto, você quer ter um bom relacionamento com essa criança para que ela se desprenda e deixe por conta de Deus. Então, você acolhe a criança e afaga sua mão. Depois, olha para si mesmo e faz um inventário do que está se passando por dentro para ter esses problemas com certas pessoas. então, você os aborda e diz certo, não sei o que são essas lembranças, mas percebo que quando ando com fulano ou ciclano, fico irritado e aborrecido. Eu não sei do que se trata, mas as lembranças estão em mim. Então, por favor, se desprenda. Você está falando com essa criança que é um banco de lembranças. Por favor, desapegue, desprenda. portanto, esse é o relacionamento mais importante e essencial de toda a criação entre mãe e filho. Se a mãe consegue ganhar o filho, ela está livre. O filho irá ajudar com a limpeza. Estará disposto a desprender, a desapegar. estará disposto a intuir isso para ela dizer. Isso está surgindo. É melhor a gente cuidar disso. Muito obrigado. Agora você quer pedir à criança permissão para segurar seus ombros. Por favor, deixe-me segurar seus ombros. Então, você estende os braços aos ombros e recomeça o diálogo. Esse diálogo de amor, reconhecendo a presença da criança. Eu te amo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por fazer parte de mim. Sou realmente grato por saber que é você em mim de quem não cuido desde o começo dos tempos. Por favor, me perdoe por ignorá-lo e não cuidar de você, lhe causar danos, dor e tristeza. Sinto muito. Eu te amo. Obrigado por fazer parte de mim. Então, você estende as mãos aos ombros dela e diz à criança, por favor, deixe-me segurar seus ombros e lhe dar amor sem limites. Novamente, se você estiver em busca de um parceiro de negócios, esse relacionamento com a criança é o melhor parceiro de negócios da criação. Se o relacionamento entre mãe e filho der certo, dará certo para tudo. Então, você está segurando seus ombros. Depois, olha em seus olhos e diz eu ignorei você, causei-lhe dor e tristeza, sinto muito, por favor, por favor, me perdoe, eu te amo. Obrigado por estar disposto a abrir mão das lembranças para que eu possa ser livre e delas. Que eu e você possamos caminhar de mãos dadas com a divindade e o amacua, rumo à luz. Você pode fazer isso de manhã, pode fazer à noite, pode dedicar alguns minutos de sua agenda cheia para se religar, para se realinhar. E se estiver disposto a fazer isso, sua criança interior será sua parceira. Agora faremos as sete rodadas de respiração. Então, com os dois pés no chão, seu polegar encosta em seu dedo indicador e as duas mãos pousam no colo para fazer a respiração. A respiração é o processo de purificação que a criança irá prezar. Então, uma rodada de respiração. Você inala, conta até sete, prende a respiração contando até sete, exala contando até sete e prende contando até sete. Faça sete rodadas, por favor. uma amostra até sete. FAMIERJU